As motos mais rápidas do mundo. Mas antes inscreva-se no canal e deixa seu like. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Você sabia TV Oriental? Então bora moto 1. Ducati Panigali V4R 030 130. Apresentação da Ducati Panigali V4R como uma das motos mais rápidas. Destaque para seu motor potente e design aerodinâmico. Animações gráficas mostrando estatísticas de desempenho. Moto 2. Kawasaki Ninja H2R 1-30-2-30. Transição suave para a Kawasaki Ninja H2R. Exploração do design futurista e do sobrealimentador que a torna uma máquina impressionante. Vídeos de corrida mostrando sua velocidade incrível. Moto 3. Suzuki Ayahuza 2-30-3-30. Introdução a lendária Suzuki Ayahuza. Enfatizar sua história e reputação de uma das motos mais rápidas do passado. Comparação de características técnicas com as mais recentes. Moto 4. Yamaha YZF-R1M 3-30-4-00. Foco na Yamaha YZF-R1M e suas inovações tecnológicas. Destaque para sistemas eletrônicos avançados e conectividade. Imagens de pilotagem. Destacando seu desempenho excepcional. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Então é isso aí pessoal. Valeu! Inscreva-se no canal e ative as notificações.